O que é transformação digital? Como que essa tal transformação já está impactando a sua vida, a sua carreira, a sua empresa? E o que você pode fazer para absorver aí um pouco mais esse conhecimento e também para aproveitar uma oportunidade de 6.3 trilhões de dólares que eu vou falar para você o que é isso com relação à transformação digital. Olá, eu sou o Christian Barbosa. Se você ainda não assina o meu canal, faz o seguinte, pausa o vídeo agora porque se você deixar para depois, você não faz. Então pausa o vídeo agora, tem aqui embaixo um botãozinho chamado Assinar. E aí você assina o meu canal. Porque toda vez que eu soltar algum conteúdo sobre produtividade, empreendedorismo, tecnologia, que são os assuntos aí que eu falo há mais de 20 anos com muita profundidade, pode ler alguns dos meus livros, você vai ver que realmente posso te ajudar a fazer o seu dia a dia ser um pouquinho mais fácil. E também o seguinte, se você gostar desse vídeo, faz um favor para mim porque assim você me ajuda e ajuda o canal. Dá um like aqui embaixo e não esquece no final de deixar um comentário do que você achou do conteúdo. O meu assunto hoje é sobre transformação digital. Essa não é uma palavra nova, isso já não está acontecendo agora, isso já vem de alguns anos, é um movimento de alguns anos que algumas empresas têm feito. Hoje, eu acho que chegou no nível de maturidade dessa transformação digital. Transformação digital é as empresas aprenderem o seguinte, que o mundo mudou. A gente vivia antigamente numa sociedade onde você, por exemplo, vamos pegar o famoso e clássico caso da Kodak. Na verdade, a Kodak, você tirava uma foto e mandava revelar uma foto. Imagina a rede que a Kodak tinha, né? Desde a câmera, o filme, aí você tinha parceiros que forneciam todo aquele material de revelação, depois você tinha aquelas câmeras negras, depois você tinha o pessoal que revelava a foto, que vendia álbum. Cara, era uma cadeia gigantesca. E do dia para a noite, com as câmeras digitais e com os celulares, isso simplesmente, a Kodak praticamente quase quebrou. aí com essa mudança, porque eles não foram rápidos o suficiente para se transformarem de um modelo de produto para um modelo de informação. Então, transformação digital é entender esse movimento novo da sociedade, baseado agora totalmente em informações, em dados, em tecnologia, em processamento, e entender esse mundo colaborativo e criar negócios, produtos, serviços, carreira, orientado para esse novo mercado. Então, isso de uma forma bem simples e bem didática, é o que é esse tal de transformação digital. Só que isso não é só tecnologia, você consegue entender? Transformação digital não é você botar um software na sua empresa, não é você usar um aplicativo diferente na sua rotina, é muito mais do que isso. Transformação digital, primeiro, é o mindset, o modelo mental, o modelo de operar no mundo novo, no mundo de transformações, no mundo digital, no mundo de informação, sendo o grande produto hoje. Cristian, mas eu não tenho empresa para transformar digitalmente. Ok, pensa como profissional, que valor que você está agregando para o seu empregador? Como que você está gerando mais valor para a empresa que você trabalha? Então, isso também é uma transformação digital. Outro ponto, experiência. Transformação digital tem a ver hoje com experiência ao consumidor. Ninguém gosta mais de ir lá, comprar um produto e acabou. Você quer ter uma experiência com aquele processo de compra, do começo, meio e no fim, para você recomprar. Então, a gente fala muito de experiência e nunca foi tão fácil criar experiências hoje com esse mundo tecnológico. Outro ponto é a questão de você criar uma tribo, né? Ou seja, não é apenas um produto, é uma causa que está todo mundo conectado e está todo mundo ali falando, vendendo e interagindo com aquele tipo de produto ou serviço, né? Você sabe, por exemplo, aquele cara que, sei lá, pega um cara que é super fit, que está na academia, não sei o quê, ele usa, às vezes, um produto, cara, e as pessoas ao redor dele usam aquele mesmo produto, é uma tribo, aquele pessoal se conecta, tem um dialeto específico. Você sabe do que eu estou falando. Trapézio descendente é o nome disso aí. Muito bem. Quais são os pilares de transformação digital? E aqui eu quero, obviamente, dar um overview geral aí para você entender um pouco mais sobre isso. O primeiro pilar é justamente de engajamento ao consumidor. O que é isso? É você criar formas de fazer com que o consumidor esteja no centro do seu produto ou do seu serviço, que ele tenha um valor percebido completamente diferente. E aí eu vou citar, por exemplo, um cliente nosso que fez um lançamento que eu participei, que é um mercado, por exemplo, de imóveis, que é a Vitacon, uma construtora de São Paulo. A Vitacon sacou o seguinte, cara, as pessoas estavam comprando o quê? Metro ao quadrado. Ou seja, o cara pegava um apartamento de 100 metros quadrados, 3 orbitórios e tal, e morava lá, gastava uma grana, um absurdo, para fazer isso. A Vitacon falou o seguinte, cara, isso hoje mudou. As pessoas não querem mais metro ao quadrado, as pessoas hoje querem tempo ao quadrado. Ou seja, eles preferem morar num espaço menor, mas cheio de serviço, onde o cara economiza tempo e onde a vida dele está fora do próprio apartamento e na região que ele está morando. Ou seja, muda o conceito, dá tempo para o cliente, por isso me envolvi nesse lançamento aí do prédio em São Paulo que a gente lançou ali na Faria Lima, e foi muito bacana a percepção do consumidor com relação a isso. Pega, por exemplo, o próprio Tinder. Porque o exemplo do Tinder, quando o Tinder saiu, ele virou uma febre no mercado de relacionamentos. Mas não foi... Por que ele virou uma febre? As pessoas não usavam o Tinder como um software de relacionamento, de ir para arrumar namorado, não. No começo, o Tinder, ele era um jogo onde você gostava e não gostava das pessoas. E aí, obviamente, você podia se conectar. Então, as pessoas, elas engajaram na tribo do Tinder e começou aquele boca a boca tão forte que o Tinder virou o Tinder que você provavelmente já ouviu falar hoje. E aí sim, outro exemplo, como o Uber, por exemplo. Tem tanta empresa hoje que coloca o cliente dentro do modelo, dentro da operação e dando as diretrizes de onde o negócio vai. O consumidor está engajado. Olhando para dentro da empresa, a gente tem que empoderar os nossos colaboradores, os funcionários da empresa. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, aquele modelo de cinco dias na semana, oito horas por dia, que é a jornada clássica de trabalho, cara, isso está mudando. Por que a pessoa precisa ficar lá? Concorda hoje? Por que eu preciso ver o cara trabalhando ali? Isso existe mais. Hoje, com muitos dos trabalhos, podem ser totalmente feitos de casa. Quando eu estou gravando aqui no estúdio, eu trabalho às vezes de home office. Então, o que acontece? Eu faço tudo o que eu fazia antes, até com mais tempo, com mais qualidade, que eu estou trabalhando de casa. Então, isso é um modelo que altera dentro do nosso tradicional modelo de horas. Outra coisa que a gente tem que fazer são as reuniões. Reunião presencial. É coisa de... não do passado, porque você está me vendo hoje e fala assim, cara, mas tem que ver olho no olho, tem que ir lá apertar a mão do cara e tal. Ok, isso pode ser uma verdade para hoje, talvez 20, 30% das operações. Mas posso te dizer uma coisa? Eu tenho um lema que eu falo nos meus livros, já falei no Estou em Reunião lá atrás e falo para as pessoas hoje, nossos clientes. Eu falo o seguinte, olha, para mim, Cristian, não existe diferença entre reunião presencial e a reunião online. Zero diferença, zero. Por quê? Se você não vai me cheirar, não vai me agarrar, não vai me beijar ou fazer algum tipo de maldade, a reunião virtual tem o mesmo poder, tem o mesmo impacto. Você vai me ver, você vai me ouvir, a gente pode tomar um café simultaneamente, e vai funcionar do mesmo jeito, concorda? Então, assim, eu acho que é mais modelo mental do que literalmente a tecnologia em si. E o outro ponto, né, é estimular a colaboração. Hoje você tem que ter não só um aplicativo de gestão financeira da empresa, você tem que ter um aplicativo, por exemplo, de gestão de trabalho, de tarefas, de projetos, de grupo, como o Neltriade, por exemplo, que é um aplicativo fantástico para gerenciar a sua equipe. Engajar o seu consumidor, empoderar os colaboradores. E terceiro ponto, otimizar as suas operações. E o que a gente está falando dentro da empresa? Tecnologia, obviamente, para reduzir custos. A gente está falando de inteligência artificial. A gente está falando de simplificar as organizações, como vários clientes nossos estão em movimentos desses. Está uma coisa interessante. E o quarto pilar é você transformar o seu produto ou serviço que você vende. Talvez o seu produto principal não seja mais aquele produto daqui a alguns anos. Quer ver um exemplo? A Amazon. A Amazon vende livros, na verdade, você conhece ela como uma livraria. Mas, hoje, a maior parte do faturamento da Amazon já não vem só de livros. Primeiro, eles estão vendendo, eles criaram um grande marketplace. Ou seja, eles são um shopping que pessoas podem botar suas lojas ali dentro e vender online. E eles fazem toda a parte de logística entregue. Eles ganham muito dinheiro fazendo isso. Mais do que isso, os serviços, o Amazon Web Services, que é a parte deles de servidores, alugar servidores para os outros e vender tecnologias, isso hoje é uma das maiores áreas de faturamento da Amazon. Eles aproveitaram a sua própria know-how com infraestrutura, criaram um negócio de dados e vendem hoje para os clientes com uma margem muito mais alta do que vender um livro provavelmente aí que eles têm. Ou seja, muda a concepção. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um produtinho chamado Stash. Sabe o que faz o Stash? Ele faz com que qualquer pessoa entre no mercado financeiro. É um app que você baixa e esse app você compra, por exemplo, uma ação da Amazon, uma ação da Microsoft por 10 dólares. Você compra uma fração de ação e o cara coloca isso dentro de um aplicativo onde você gerencia. Muito bacana. Ou seja, transformação digital, esse novo modelo que a sociedade está passando. Mas mais do que isso, você tem que pensar o seguinte, olha quanta oportunidade tem na sua carreira. Porque muitos vão olhar para isso e vão ver que é uma ameaça. Nossa, isso é uma ameaça. Então o que você tem que fazer? Transformar essa ameaça que é esse limão numa bela limonada. Então olha só, só para você ter uma ideia, o IDC, que é um instituto de pesquisa sobre informática, tecnologia, sobre dados, ele fala o seguinte, que entre 2018 e 2021, o investimento em transformação digital vai ser de 6.3 trilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. Você concorda que deve sobrar uns 100 mil dólares para você nesses 6.3 trilhões. Então assim, o que você pode fazer para você pensar? De quatro pilares. Com certeza você que está me assistindo se encaixa dentro desses quatro pilares. Como você pode ajudar a mudar essa transformação para a sua própria carreira? Até 2019, 45% dos negócios novos que foram criados por essas empresas já são fruto dessa transformação digital. Ou seja, pega talvez uma Amazon, não sei exatamente o número, mas o que essa pesquisa mostra é que talvez 45% do faturamento de empresas como a Amazon e outras já vem dessas novas transformações. E olha só que interessante, até 2020, sabe o que eles estão falando? Que aqueles aplicativos como o Alexa, que é um sistema de inteligência artificial que responde aos seus comandos, e chatbots, que é aquele chat que você entra para falar com alguém, mas que não é alguém, é uma máquina respondendo, vão ser responsáveis por 1% de todas as vendas globais. Mas vão influenciar 10% de todas as vendas do mundo. Então olha só, isso é só o começo, é a pontinha do iceberg. Nos próximos 5, 10 anos, o mundo vai mudar tanto que talvez você que vai ver esse meu vídeo daqui a 10 anos não reconheça mais o mundo que a gente está vivendo. Tanta coisa mudou e tudo que eu falei aqui provavelmente já ficou ultrapassado no dia que eu publiquei esse vídeo. Bem, é isso aí. Vamos se transformar digitalmente aqui dentro do nosso mindset. E para isso você precisa andar para olhar o que está sendo transformado e entender como que você pode aproveitar essa transformação e ter um resultado incrível dentro da sua vida e da sua carreira. Vamos andar que quem não anda simplesmente fica correndo e não consegue aproveitar a vida. E vamos fazer o seguinte, deixa aqui um comentário. Como que você tem vivido essa transformação digital? Que oportunidades que você enxergou dentro da sua área de atuação de transformação digital? Deixa aqui embaixo um comentário quem sabe não estimula alguém que está precisando se transformar aí a comentar e ler o seu comentário e obviamente se modificar também. é isso aí, até o próximo vídeo não deixa de assinar o meu canal dá um like no vídeo e deixe seu comentário lição de casa para você brigadão, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau